O bairro Santa Júlia, aqui em Três Lagos, está recebendo obras de pavimentação asfáltica. Mas não é só isso, viu gente? A Prefeitura de Três Lagos está com um trabalho orientando os moradores para que faça a construção da calçada. Vocês sabem que a calçada é obrigatória, conforme o Código de Posturas do município, mas ainda assim a gente vê muitos bairros sem calçadas e por conta disso é que está sendo feito esse trabalho, essa conscientização junto aos moradores do Santa Júlia para que construa a calçada, mas também para que plante árvores, viu? A Daiane Oliveira preparou uma reportagem para a gente sobre esse assunto. Pelo menos 20 ruas do bairro Santa Júlia recebem obras de pavimentação. Este trecho, da rua Márcia Mendes, passa pelo processo de terraplanagem para depois receber o asfalto. Um momento muito esperado por Dona Maria. A senhora mora aqui no bairro há quanto tempo? Há quatro anos que eu moro aqui. E o asfalto era um sonho? Nossa, como é um sonho aqui. Muita lama quando chove, quando está seca, é muita poeira, né? As obras acontecem com maquinários e equipe da própria prefeitura. Algumas guias já estão até mesmo prontas, mas a responsabilidade de construção da calçada é de cada morador. Assim que concluída as obras de pavimentação aqui no bairro Santa Júlia, a prefeitura de Três Lagoas destinará uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio para orientar os moradores em relação à construção das calçadas, que são as passarelas públicas, evitando o tráfego de pedestres nas ruas. Isso também está previsto no Código de Postura do município. Além desta orientação para a construção de calçadas, a prefeitura vai realizar também uma orientação para estimular o plantio de árvores aqui. A construção de calçada está prevista no Código de Postura do município. Segundo a Lei nº 2.418, de 2009, a calçada ou passarela pública deve ter no mínimo um metro e meio de concreto, mais um metro de faixa permeável, grama, brita ou árvores. Entre as orientações que a equipe do meio ambiente deve fazer nos próximos dias, está também o plantio, que faz parte do programa Plante Uma Árvore. O direcionamento para a arborização visa melhorar a climatização e a qualidade do ar. E Dona Maria sabe bem da importância. Ah, porque é muito quente, né? Se não tiver sombra, a gente não sobrevive.